Quais são as novidades da Telefônica para o consumidor? A Telefônica está lançando agora em novembro um serviço chamado Speed. Esse serviço é um serviço para os internautas que permite que ele tenha um acesso rápido à internet, acima de oito vezes em relação ao que ele tem hoje, e no mesmo fio que ele tem o seu telefone ele continua usando a sua linha simultaneamente. Então ele não precisa ter duas linhas. Através desse modem de alta tecnologia, ele tem um serviço de alta velocidade e continua tendo a sua linha normalmente. E o preço para o consumidor? O preço para o consumidor tem a componente que é o aluguel do equipamento e mais também a taxa do provedor que ele paga. Então, dependendo do provedor que ele está tendo acesso, o preço vai variar e nós só vamos divulgar ele no lançamento comercial. Quando deve ser esse lançamento? Está previsto para o dia 17 de novembro. Qual o papel que a Telebrasil tem hoje no setor de telecomunicações? Ela ocupa um papel muito especial porque ele é um evento diferente dos demais. Normalmente em feiras e eventos a gente tem uma carga muito grande de apresentações, evoluções de tecnologia, ao passo que aqui se estabelece um painel no qual algumas ideias são colocadas, são dúvidas que são postas perante a plateia e isso transforma o ambiente num grande painel de debates que é uma possibilidade muito rara de acontecer e esse é o grande destaque do Telebrasil. Quais as vantagens e as principais consequências da privatização para as empresas e para o setor? Eu acho que a medida da privatização deve ser medida para o cidadão. A oferta de telefones nesse país cresceu a um ritmo quatro vezes superior a qualquer outro período da história do país. Então, o cidadão já tem os benefícios da universalização, da queda de preços em alguns serviços. Então, as empresas vão ter lucro, vão gerar alavanca de negócios, mas o que interessa é para o consumidor ou para a sociedade na elevação do número de empregos. Eu acho que isso que é o que vale. Como é que estão as entregas, os telefones, os prazos? Já está tudo regularizado? No caso de São Paulo, nós já estamos apenas para dar uma dimensão. Nós deveríamos ter entregue esse ano em São Paulo, de acordo com as metas que nos regem, um milhão de novas linhas. Nós vamos chegar a dezembro entregando praticamente dois milhões de novas linhas, o dobro do que estava programado. Então, está tudo bem. O que a reforma tributária representa para o setor de telecomunicações? De novo, representa muito mais do que para o setor, representa para a sociedade. Porque a carga tributária que incide sobre o setor de comunicações é uma coisa muito perversa, porque lá se vão quase 40% do custo da conta telefônica hoje está traduzido em impostos e que, se não estivesse, poderia reverter em uma maior quantidade de telefones ou em um melhor serviço. No próximo mês, a Telebrasil está lançando o Telebrasil Notícias. O que representa para o setor ter um veículo específico, um programa específico de comunicação? Seria muito importante porque o setor de telecomunicações, que agora está privatizado, não deixou de ser notícia, pelo contrário, pelo valor que ele traz para a economia, o impacto na vida da sociedade, ele precisa de um canal especializado, formado, que entenda exatamente o que está acontecendo para poder transmitir isso para a sociedade. É fundamental. Obrigado.